Eu sou o Guilherme, tenho 8 anos e esses são meus melhores momentos. Eu sou o Guilherme, tenho 8 anos e eles são meus melhores momentos. Eu sou o Guilherme, tenho 8 anos e eles são meus melhores momentos. Eu sou o Guilherme, tenho 8 anos e eles são meus melhores momentos. Eu sou o Guilherme, tenho 8 anos e eles são meus melhores momentos. Eu sou o Guilherme, tenho 8 anos e eles são meus melhores momentos. Eu sou o Guilherme, tenho 8 anos e eles são meus melhores momentos. Obrigado. 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 Tchau. 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 Não, mas eu tenho que ligar Tenho que tentar me 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 ligar